Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Robenantes trazendo mais um vídeo pra vocês e olha só, agora a gente vai pra uma viagem que eu não sei o que vai acontecer nessa viagem Vamos lá pra Curitiba, no evento de 30 anos de Street Fighter, vamos conhecer lá a Arcademia, meu Deus, eu entendo super tudo de Street Fighter, vamos lá ver? Pontualmente, 8h25, chegamos agora aqui na capital de Curitiba, vamos lá, o que nos espera no evento, oi, chegamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos correndo, que a gente chega no evento que eu nem sei o que vai acontecer, bora! E tô aqui em Curitiba em frente a nossa chora, vamos lá, vamos lá. da Arcademia, onde está rolando a comemoração de 30 anos do Street Fighter 2. Vamos ver como é que está a animação. Olha, aqui em Curitiba, acabei encontrando ele. Arc Alborguete. Olha o uniforme. Olha o uniforme. Tem um nome aqui. É tudo organizado. Tudo bem, meu querido? Tudo certo. Tranquilo. Satisfação receber você aqui. Nós aqui também. 30 anos de Street Fighter 2. É isso mesmo? É o nosso Super Turbo, né? Street Fighter 2 Turbo. 30 anos. E o que está acontecendo aqui hoje? Então hoje é um evento que é a organização da Academia e Liga Brasil, de Super Street Fighter 2 Turbo. É o campeonato como se fosse o brasileiro. Vem o pessoal do Rio Grande do Sul, vem o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então a gente está organizando o campeonato em comemoração dos 30 anos. E hoje, só para a gente ter uma noção, está valendo o quê? Quais são os pretos? Então, a gente vai dar um controle arcade da 2NB Impact, né? De melhor qualidade ali, com arte personalizada dos 30 anos. Aí vai ter troféu, vai ter dinheiro, vai ter medalha. Mais um sorteio que a gente vai fazer. Uma tatuagem também. Agora, eu vi ali que você estava detonando uma turma ali, hein? Você joga Street Fighter há quanto tempo? Cara, na verdade é assim, ó. Eu jogo Super Turbo desde que lançou, né? Mas a Super Turbo veio muito tarde para o Brasil, né? Então, quando chegou a Super Turbo, logo chegou a Street Fighter Zero. Então, ela foi meio deixar de lado. E também, por ela ser muito difícil, para jogar contra a máquina, o pessoal não jogava muito, né? Aí eu dei uma parada, sumiu o Friperão, daí eu conheci essa galera aqui, a galera da Liga. Aí a gente organiza aí a Liga Brasil, né? Que é um torneio que dura o ano todo. Então, cada rodada dura mais ou menos três meses. Daí a gente divide por níveis, né? Do iniciante até o mais alto. E a gente mantém a cena viva aí já desde 2018. Aqui nesse espaço que tem todo tipo de arcade, todo mundo joga também o que quiser. O que quiser. Tem as outras Streets, tem Mortal. Tem os jogos novos, né? Street Fighter VI. Conhecendo pessoalmente aqui, Obrigado pela satisfação. Eu que agradeço. E cara, Espero que você seja bem recebido. Show de bola. Já estou sendo, já estou sendo. Obrigado, viu? Eu que quiser. Um abraço. Mas agora, eu estou jogando mágico. Essa é a minha especialidade. É que eu não sei nada. Eu quase morri. Agora morri. Boto aqui com a fuma. Olha o olho dele. O Akuma joga bem. Claro, óbvio. E qual é o personagem que você escolhe para jogar? Pronto. Olha a vestimenta. Olha a vestimenta do garoto. Olha. Ó, ó. Tá aí, ó. Olha o que aí, depois. Continua. Vamos lá. E aí, também é a fuma aí, ó. Nossa, né? Aí, ó. Gol aqui hoje. 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 E aí, ó. Fala aí, óle. Tudo bem? Ah, tudo certo. Estou aqui na... Ah, estou aqui no movimento, certo? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Oi, óle. O que é isso, laranja? Isso daí é um... Ah, isso acaba de gostar. É, que cortou. 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 Isso aqui, a gente vai dizer que é o cérebro. Isso, a gente também gosta, ó. O cérebro é puxa, o bota-pita. O cérebro é público. E você vai competir? É, vou competir. Vou brincar uma brincadinha, pelo menos. Vai ganhar? Ah, difícil. Olha, os bravos ali, ó. Os bravos estão tudo ali, ó. Os capeta ali. É, tá aí, ó. A turma se encontrando presencialmente. Sim, sim. Prazer de conhecê-lo, viu? É, eu quero agradecer. Dá uma imagem aí pra gente, até mais. Olha, o papo tá bom, mas eu quero te pedir que se você tá gostando do conteúdo, é, inscreva-se no canal. Dá aquela curtida no vídeo. Comente qual versão do Street Fighter você mais gosta de jogar. Qual é a sua preferida. e dá aquela curtida no vídeo. Compartilha, pra gente atingir mais pessoas. Eu tô me ouvindo, né? Pai... Precisa... Olha, o evento continua e agora a gente vai ver as imagens do campeonato. Já tem um ponto, a gente está em match point e finaliza 3x1. 3x1, já parquei, o Fabrício vai para a Losers, vindo muito agressivo em cima do Guido Maguila, já tentou a pressão no cantinho, 3x0, finaliza. Tem a Life Lead, o Cam de muita treta, situação complicada para o Borghetti, vai ter que correr muito atrás para tentar vencê-lo, pulou, voadora, 3x1, muita treta, parabéns os jogadores. E finaliza, 3x0, 3x0 para Bino, parabéns aos dois jogadores. Ah, Fabián... Porra, virado sul, Fabi, tu não vai vir me dar um abraço aí, é mancado, hein? Finaliza, Magrinho, 3x0, parabéns, jogadores. 3x0 para Magos. Ele está acostumado a jogar contra personagens de magia, então ele consegue controlar bem o espaço também, né, o Herald Dias. Ele não gosta dessas match contra Xoto, mas ele é um cara que aprendeu a jogar contra Xoto, é complicado, é muito complicado, é, boa, agulizada. Boa, 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 valeu, tu, Tubarão! Da Máquina Arcade, a placa original, barba louca. Boa sequência aí da Xuli, finaliza, Cleiton, 3x1. O Ricardo tem um grande domínio do Heronda, vai tentar o cross, deu ali a joelhada, já com o ojo carregado, vem na mãozada, tenta o Tato, sai com tudo, tomou a rasteira duas vezes, double, perfect, 3x1, Ricardo! Boa sequência, o antiaéreo da Xuli, tenta a pressão por baixo, já faz o Kikolkin, aproxima a Norreca, responde na rasteira, vai pra cima, Bane, quase ficou preso no canto mais uma vez, como o Valério joga muito bem no agarrão, e faz free, big kick, Ramon Valério, tenta ajoelhada, com o DoorDive em cima do Zanguef, Zanguef FMB, mais um pilão, ele não erra pilão, Mini Borninho, o Mini Borninho aí, e leva, 3x1, o Pablox! Tio Fênix, primeiro controle, você e o Tio Fênix, Lão! Giles aí, com a Life Lead, mais um, você e o Tio Fênix, Lão, tô fraco lá, finaliza, 3x0, Gile! Biridinho já está em FT Point aí, 2x0, um round de vantagem, há um round aí de ser o vencedor desta FT, acabando o tempo, tem a vantagem, finaliza, Biridinho, 3x0, parabéns aos jogadores! 2x0, vem pra cima, tenta o pilão, erra! Tenta o pilão, leva Adriano Monteiro, 3x2! Galera se enfrentando aí, grandes disputas, grandes lutas aí, Super Street Fighter 2x, comemoração, 30 anos, evento, torneio presencial na Academia Fliperama, já parquete, vai finalizar, tá sem defesa, não pode vacilar o United, é chance ainda, tentou o Huggs Sky Club, vacilou! Sem defesa, não tem o que fazer, 3x0, parabéns aos jogadores! Tentou o Oxo ali o Jason, ele errou, a sequência é agora, finaliza, 3x0, Jason! Vantagem no começo do rádio, agora é pra muita treta, Magos reage, escala de terror, tentou o Albaive, não conseguiu punir, não conseguiu fazer nada, Muita treta vem, faz o cascudo, já tenta mais uma vez, errou ali o golpe, Muita treta vem pra cima, muita pressão, tenta reagir Magos, e pega no troll, vai tentar pressão no canto, e leva! Muita treta! 3x2! Nesse momento, rodada aí, RS Tubarão vs Academia Clayton, e faz aí, 3x0! Boa, 3x0! Parabéns aí! Torcida dos dois lados, torcida do Pabllo, torcida do Bino, gritando e vibrando aqui com os jogadores. Tem a life lead aí o Bino, mas, se o índio conseguir aplicar um pilão, aí fica difícil para o... Bino vai tentar vir pra cima, bom com o Dordive, ele vai tentar o bait, vai tentar enganar o Bino, o Bino é esperto, ele sai das armadilhas que o índio pode aplicar nele, ele não pode vacilar, e leva! 3x2! Pabllo, que... a galera vai à loucura, parabéns ao Pabllo, excelente luta! Match point para Biridin, do Rio Grande do Sul, o grande Michael Vargas, marcando presença aqui no nosso torneio de Super Street Fighters Turbo, aqui em Curitiba não, Paraná! Tenta o Super, pega na defesa, vai pra cima, responde no Kikoken, boom! Jackknife! 3x0! Boa, 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 boa! E leva! Biridin! Vai fazer a mão verde pra aproximar, vai tentar de novo a aproximação, jogou lá de cima do terceiro andar pro chão, e vem a cabeçada, aí vai tentar cruzar e bater embaixo, e leva a mão no pdc, cabeçada, Adriano Monteiro! E por baixo, rasteira, boa voadora, tenta mais uma vez, quem agarra agora é o Ryu, solta a magia e pega aí, toda no Jason, soltando a magia aí, disputando os jogadores, pulou, sorry, ok! 3x1! Esse Kena aí, dou muita treta, conseguiu passar no Tatsu, tenta avançar devagarzinho, tenta buscar espaço, sem defesa, 3x0, leva, muita treta, contesta no Abatslan, faz o cross, 3x1, Ricardo, RCDZ, o chefão da Arcademia Leperama, Zangief, pra aplicar seu jogo, ele tem que chegar perto, ele tem que aproximar, na distância fica difícil, e leva, Michael Vargas, Biridin, 3x1, se ele não errar, é cocão, ele errou, ele errou o time, é um excelente jogador, um excelente jogador, muita treta, avança, 3x0, Biridin tentando aproximar, botar uma pressão no Ricardo, Ricardo, Ricardo revezando, boa, Ricardo, isso, ai, 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 complicada, agora, parabéns, parabéns, Biridin, 3x0, segue pela Winners, terceiro, e o quarto, último round, um round, um round, um round foi em double kill, vamos ver ai, se o Biridin consegue marcar, seu primeiro ponto, ele vem pra cima, ele vem com tudo, ele tenta, ele tem, boa jogada, tem a life lead, Biridin, não pode vacilar, vai tentar soltar o super, consegue o game five pra cima, vai soltar o super, errou, dropou o super, muita treta, e leva no trade, aí, muita treta, campeão do torneio, parabéns, muita treta, parabéns, Biridin, tá aí, parabéns ao campeão, parabéns, a todos os competidores, que se divertiram aí, no especial, Street Fighter 30 anos, versão turbo, que foi realizado lá na Academia, em Curitiba, muito obrigado pelo convite, em Hora da Lua, obrigado pelo patrocínio, daqui, espero que vocês tenham gostado, desse conteúdo, e fique no canal, pra ver os outros vídeos, aqui do arquivo, tá certo? Muito obrigado pela companhia, desconectando em 3, 2, 1, tchau, olha que bonito lá, o, Jardim Botânico, diretamente de Curitiba, Paraná, obrigado, galera, tchau, tchau, agora é minha vez, vai lá, agora eu vou fazer uma trollagem, eu vou comemorar, e vou pegar um jogo, fingindo que eu ganhei, ganhei, salva de palmas, pra todos vocês, ó, para que vocês, eu vi lá, eu vi, eu vi, Obrigado.